Deputado, repito a pergunta agora para você, faço na verdade uma nova pergunta para o deputado Kim Kataguiri, o governo Lula deve cortar verba de ministérios para ajudar a pagar o auxílio de 600 reais, deputado, por quê? Ele deve cortar de privilégios tributários, hoje já na casa dos 400 bilhões de reais, ele deve cortar de privilégios da elite do funcionalismo público, que hoje recebe 39 mil reais como piso e não como teto, e chega a salários de 100 a 200 mil reais, você teve agora recentemente o CNJ, deu benefício retroativo ali de quinquênio, e inclusive tem uma PEC de quinquênios para ser votada amanhã no Senado, com apoio infelizmente do Partido dos Trabalhadores, também com efeito retroativo para você conceder para quem já recebe 39 mil reais, um benefício milionário de verbas que vai sair do dinheiro do mais pobre. Para além disso, você tem Zona Franca de Manaus, que é a gente subsidiar a ineficiência, a gente manda a nossa indústria para um local com uma mão de obra mais distante, com uma infraestrutura mais precária, simplesmente para subsidiar empregos que não estão rendendo aquilo que foi prometido inicialmente na sua implementação, custando 40 bilhões de reais. Para além disso, benefícios que a gente tem hoje de renúncias fiscais para motos, para táxis, coisas que não se justificam, mas que o governo se nega a fazer um debate sério, se nega a fazer um debate de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. O estudo do economista Marcos Mendes mostrou que os estados com a melhor responsabilidade fiscal são aqueles com os melhores serviços públicos, são aqueles em que os mais pobres estão mais bem atendidos. Então não há esse conflito. O que há é uma má vontade em se debater corte na carne, em se debater um corte naquilo que pode ser cortado, e eu estou falando aqui só de dinheiro, de bilhões de reais dados para mais ricos, que poderiam ser revertidos para os mais pobres, mas que infelizmente não é essa a política. A política parece ser de endividamento, de aumento de taxa de juros, o que significa mais dinheiro para os bancos, para os mais ricos, de aumento de inflação, que significa o mais pobre indo no supermercado e pagando uma conta mais cara, e do não cumprimento da promessa do governo de dar uma melhor condição de vida para os mais pobres, o que não acontece se não há responsabilidade fiscal. Deputado Guilherme Boulos, o governo Lula deve cortar a verba de ministérios para ajudar a pagar o auxílio de 600 reais? Por quê? Primeiro, Muriel, é espantoso, quase irônico, eu diria, ver o deputado Kim Kataguiri falando em cortados de cima, em cortar privilégios. Eu vou contar muito com o voto do deputado quando eu apresentar um projeto na Câmara de taxação de grandes fortunas, de tributação de lucros e dividendos, de taxação de grandes heranças. Espero, francamente, que o deputado mantenha esse discurso de corte dos de cima e vote junto com a gente uma reforma tributária progressiva, que certamente também tem que cortar isenções, exonerações fiscais que são absolutamente abusivas, aprovadas por lobbies empresariais. Isso nós sempre defendemos e é a nossa posição. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui, para que não fique a desinformação, o desafio, deputado, é citar um país do mundo que tem na sua constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que falha aqui, que cite um, cite um e sustente. Não tem, não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Nós precisamos ter regra fiscal, preciso dizer, é importante lembrar que o Lula, nos seus oito anos de governo, fez um governo com responsabilidade fiscal, mas sem irresponsabilidade social. E dizer também que o teto de gastos não cortou da saúde da educação é uma mentira deslavada. Só o SUS perdeu 25 bi, 25 bi, nos primeiros três anos em que o teto de gastos ficou em vigência e que isso fez muita falta na pandemia. Agora, em relação a ministérios, Muriel, nós não podemos cair numa demagogia que foi feita. O Bolsonaro, às vezes, tirou o Ministério para fazer marketing para a plateia e manteve todos os cargos. Ok, deputado, preciso seguir, preciso te interromper justamente para continuar e fazer uma nova pergunta para o senhor. Uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que abra espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos. O debate de uma edição de uma MP, de uma medida provisória, com abertura de crédito extraordinário, voltou a ganhar tração a partir dos entraves para fazer a PEC avançar no Legislativo. As conversas, segundo os relatos da CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, deputado Guilherme Boulos, o Congresso deve seguir avaliando alternativas para a PEC ou focar no texto apresentado pelo relator? Muriel, eu acredito que nós devemos focar na aprovação da PEC e na PEC por ao menos quatro anos, com o valor que foi apresentado pela equipe de transição, assumido pelo relator e que já está no início de tramitação no Senado. Uma medida como crédito extraordinário valeria por um ano, ela não resolveria o problema, ela taparia o buraco no momento imediato da herança maldita que o Bolsonaro deixou do ponto de vista fiscal, fazendo a gastança no período da eleição para buscar ganhar voto, não ganhou a eleição e deixou a fatura para 2023. Então, eu acredito e defendo, e acho que tem todas as condições da PEC passar, estou na transição, tenho conversado com muita gente também, de diversos partidos, e acho que há todo o espaço para que isso possa acontecer. Mas queria retomar também, Muriel, que foi no momento justamente que teve o corte, a questão dos ministérios, porque eu acho que isso precisa ser dito para a opinião pública. Há muita demagogia. Veja, eu estou na transição de cidades. Quando o Bolsonaro assumiu, existia o Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Ele fundiu os dois no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Sabe quantos cargos ele tirou? Nenhum. Só tirou o cargo de ministro, porque eram dois ministros, virou um. Manteve a mesma estrutura. Então, existe toda uma demagogia liberal em torno de, vamos enxugar a máquina, vamos enxugar a máquina. Muitas vezes não sabem como, porque também nós estamos falando aqui de uma máquina técnica, em alguma medida, que precisa ter, que os ministérios precisam ter para chegar na ponta. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Fica num discurso fácil para a plateia aplaudir, e chega na hora, vai, reduziu 10 ministérios. E não reduziu nenhum cargo. Isso não teve nenhum impacto orçamentário. Ou seja, nós precisamos parar de jogar para a plateia, parar de uma política feita com lacração, e fazer o debate com mais seriedade. Deputado Kim Kataguiri, uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição, que abre espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família, então, fora do teto de gastos. O debate da edição de uma medida provisória, com a abertura de um crédito extraordinário, voltou a ganhar tração a partir dos entraves para fazer a PEC avançar no legislativo. As conversas, segundo os relatos feitos à CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, o Congresso deve seguir avaliando as alternativas para a PEC ou, então, focar no texto apresentado pelo relator deputado? Olha, eu acho que o Congresso Nacional não deve aprovar a PEC e deve seguir o caminho de dentro do teto de gastos e dentro da rega de ouro, fornecer os 600 reais para os mais pobres. E o caminho é muito técnico, é muito profundo, não é raso, não é superficial, não é uma solução fácil para o problema complexo. Pelo contrário, eu estou dando aqui a solução, eu estou dando aqui os números, os lugares onde isso pode ser cortado. Inclusive, já há projetos de lei, já há proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, que podem fazer esses cortes de todos os números que eu coloquei aqui. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gastos, assim como não há outro país que coloque tantas regras trabalhistas, tributárias. A nossa Constituição, deputado Guilherme Boulos, é uma Constituição que nós chamamos no direito de Constituição prolixa. Ela trata de muito mais assuntos do que as Constituições de países desenvolvidos. Justamente por isso a gente tem a aberração, por exemplo, de tratar agora de uma PEC de transição. A Constituição, na verdade, ela existe para trazer princípios, para trazer coisas que duram por 100, por 200 anos. E não é essa tradição que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem uma tradição em todos os governos de mudar a nossa Constituição justamente porque ela trata sobre assuntos demais. Então, é uma peculiaridade do Brasil ter tantos assuntos constitucionais, ter tantos assuntos tratados na Constituição até a existência de um colégio federal, coisa que nenhuma outra Constituição do mundo você vê. Então, é uma peculiaridade brasileira da Constituição e não o teto de gastos em si, porque teto infraconstitucional você tem em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo e foi o que eu citei aqui logo no início da minha fala. Portanto, eu queria entender o que o deputado Guilherme Boulos quer dizer quando ele diz que devemos ter uma regra fiscal. Qual é essa regra fiscal? Qual é esse equilíbrio fiscal? Qual é esse ajuste que o governo propõe? Porque eu concordo em você desonerar o consumo para tributar lucros e dividendos, por exemplo, e pode contar como eu voto a favor disso, porque eu acho que, sim, hoje os tributos são mais pesados no consumo do que sobre os lucros e dividendos, que sequer hoje você tem uma tributação equilibrada. Agora, o governo pedista teve mais de 13 anos para fazer isso e nunca fez. Preferiu manter a tributação em cima dos mais pobres. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que está linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade e na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a Revista Valete, que ela está muito boa e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.